Vamos lá, Daoudi, hoje saiu o primeiro boletim Focus do ano com as projeções da Selic a 11,5% e da inflação a 5,03% nesse ano de 2022. Quando essa inflação deve dar uma trégua, na sua opinião, e quais indicadores, sinais, o investidor deve ficar de olho para antecipar essa inflação? Então, vamos fazer aqui um exercício, né, eu acho que é importante a gente fazer um exercício para que as pessoas que estão nos ouvindo, e a gente mesmo possa ter um raciocínio uniforme em relação a essa questão inflacionária, que a gente ouve muita coisa, mas muitas vezes a gente não consegue saber para onde a gente pode ir. Então vamos lá. O que é a inflação? A inflação é um fenômeno econômico que decorre do descontrole entre a oferta e a demanda. Quando você tem um descontrole entre oferta e demanda, você tem o fenômeno denominado inflação. Tem duas formas de combater essa inflação. Quando ela decorre da demanda, ou seja, as pessoas com dinheiro no bolso, consumindo, que não é o nosso caso, quando o consumo de carne caiu brutalmente, a renda está caindo, o desemprego continua alta, você usa um instrumento de política monetária que se chama juros. Você aumenta os juros, você pode usar instrumentos de depósito compulsório, tira dinheiro de circulação, aí você equilibra a demanda, a oferta. Só que essa inflação, ela não é da demanda, ela é da oferta. Ela se dá pelo rompimento das cadeias de produtos. Então, quando você compara, mas os Estados Unidos até agora não aumentou a taxa de juros. Sim, porque o problema é na oferta, não é na demanda. Agora, o Brasil não tem instrumentos para combater a demanda, para combater o aumento de oferta, perdão. O que seria? Você aumentar a oferta. Mas muitos pontos da oferta não dependem do Brasil, depende de outros países. Então, o único instrumento que tem é exatamente você usar os juros. Mas os juros, ele não responde pelos canais de transmissão imediatamente ao controle da inflação. Você pode aumentar os juros, mas você não vai conseguir controlar a inflação, porque essa inflação não é de demanda, é uma inflação de oferta. Ah, mas então o que nós temos que fazer? Muita coisa que nós podemos fazer. O primeiro deles, a primeira coisa que nós podemos fazer, perdão, é você trazer um cenário mais otimista para o Brasil. Agora eu pergunto para vocês, como é que nós podemos trazer para o Brasil um cenário mais otimista com essa confusão que nós vivemos hoje? Quer dizer, presta atenção, Daniel e Rana. Quando começou essa história dos precatórios, foi lá no final de junho, não, perdão, final de junho, que estava lá para definir o orçamento, aí veio o Paulo Guedes, que caiu o meteoro, que é o negócio dos precatórios. O que ele devia ter feito ali naquele momento? Olha, pessoal, nós vamos ter que acomodar os precatórios fora do teto de gasto, numa boa, sabe? Sem discurso, né, né, aqueles discursos, aqueles rompantes, aquelas coisas, né, de diástica, para com isso, isso aí não funciona. Ora, tem aí os precatórios, nós vamos ter que jogar ele fora do teto de gasto, porque eles não são previstos nas despesas que hoje levavam o teto de gasto. Pronto, mas aí ele já veio, ah, perto de gasto, agora estourou, nós temos que, o que nós vamos fazer, não temos dinheiro, e começou a discussão. Então, vocês anotem, final de julho, o que mudou na economia real? Absolutamente nada. O que mudou foi a expectativa. Então, o dólar subiu, o dólar subiu, bateu na inflação, a inflação bateu no Banco Central, porque os juros não controlaram a inflação, essa expectativa negativa, e você acabou levando a Selic para mais de 10, e ela não volta abaixo de 10, no ano que vem, esse ano. Perdão. E a inflação vai depender muito da estabilidade política. Você vê, o dólar caiu no fim do ano para a Jússia, agora hoje, nesse momento, já está subindo, e ele pode passar de 6. E isso realimenta a inflação. Então, o que nós precisamos é um entendimento, um pacto entre o Executivo, o Legislativo e até o próprio Judiciário, onde se tenha um consenso de que é importante, nesse momento, para o Brasil, nós termos um acordo em que as nossas decisões, que seriam para o bem do Brasil, não serão modificadas por questões ideológicas ou políticas, ou por essa confusão toda. Então, isso é o nosso rumo. Vamos discutir outras coisas. Agora, eu pergunto para vocês, vocês que veem condições de a gente não ter um agravamento dessa crise política? Claro que sim. Ou vocês acham que o Centrão vai continuar com o Bolsonaro, ele perdendo popularidade? Não vai continuar. Então, o cenário, as expectativas, elas são muito ruins. E compete, então, aí o empadramento dessa expectativa. Eu não consigo ver inflação a 5% em 2022. Não consigo. Desculpa. Por quê? Porque nós temos alta de juros lá fora, isso vai provocar uma pressão mais no câmbio, o petróleo não vai cair no preço, nós vamos ter aí um aumento, uma manutenção de preços, pelo menos a manutenção dos preços dos combustíveis. A crise hídrica, ela não vai propiciar uma redução das tarifas de energia, e nós vamos sim ter uma continuidade dessa inflação. Para que a gente possa entender um pouquinho a linguagem econômica, o que acontece, a inflação, quando ela se espalha, porque o IPCA tem 400 itens, vamos arredondar, 400 itens, esses 400 itens estão divididos em grupos de transporte, saúde, educação, alimentação. Quando ela se espalha, ela provoca essa disseminação nesses ídios, o que ela faz? Ela sobe, e a hora que ela sobe, ela cria a inércia inflacionária. O que é inércia inflacionária? A inércia é um corpo em movimento sem aceleração. Então a inércia inflacionária, mesmo que não tenha aceleração, ela vai continuar alta. Entendeu? Ela vai continuar alta. E para isso, a única coisa que resolve é gestão de expectativa. Agora, eu não consigo ver, nesse atual momento, alguém com capacidade de organizar uma gestão expectativa para trazer isso para o presente. Então esse seria o grande problema que nós teremos. Porque os dados econômicos nossos tomam, seja a dívida pública, ela está comportada, a nossa balança comercial, nós temos dólares, eu até venderia 170 bilhões de dólares para jogar o campo mais para baixo. Você tem tudo isso. Só que se esse cenário se continuar, o custo da dívida subiu muito, aí sim, em 2022, a gente pode ter um agravamento da nossa dívida. Então, é tudo um conjunto que exige um raciocínio praticamente universal dessas decisões, né? Mas eu, infelizmente, eu não vejo alguém com capacidade, nesse momento de capacidade que eu digo, não é técnico, estou dizendo isso, capacidade política de organizar esse pensamento para que a gente possa passar. Por que os Estados Unidos estão lá emitindo dinheiro, inflação, inflação alta, mas ele consegue segurar juros? Porque é expectativa, né? É a credibilidade. O que a Europa também está fazendo isso? Expectativa, credibilidade. Porque o nível de endividamento no mundo, vocês viram aí, foi para quase 250 trilhões de dinheiro, fumaça, dinheiro que foi criado sem ter correspondência à atividade econômica. Agora, por quê? Por causa da expectativa. Então, se nós tivéssemos a visão de que criar aqui uma expectativa positiva nos ajudaria muito a conter o processo funcionário e, consequentemente, a questão cambial e a questão da taxa de juros, mas, infelizmente, eu não vejo capacidade disso.